olá pessoal neste vídeo vou mostrar pra vocês como tirar o áudio de um vídeo por exemplo as vezes a gente baixa algum vídeo na internet e a gente não quer o vídeo, isso aqui é o áudio então com o Sony Vegas você pode extrair somente o áudio dele na versão WMA é o Windows Media Audio, compatível com mais de 95% dos players tá, então primeiro já tem um vídeo aqui né, vamos importar ele, vou lá em File Import Média eu vou escolher ele aqui, cadê, 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 Mega Man X, opa, Mega Man X, ah ele já tava aqui já bom, depois de importado vou clicar e arrastar pra Timeline reparem que aqui tem o vídeo e o áudio então a ideia é a gente tirar o vídeo e deixar só o áudio, então eu vou selecionar aqui ó, a parte que eu quero do áudio através desse recurso aqui do Sony Vegas eu posso selecionar a parte que eu quero aqui já tá selecionado, então a gente vai lá em File Render As aqui eu vou escolher a opção Windows Media Audio só expandir a seta aqui na seta do lado esquerdo aqui da opção e vou escolher a opção 128kbps, né, que é a qualidade de áudio do CD 24-bit estéreo feito isso, eu escolho o caminho pra onde que eu quero exportar clicando aqui em Browse deixa eu criar uma nova pasta aqui é... Mega Man Intro Audio Mega Man Intro Audio Mega Man Intro Audio Save aí repare que ele já passou o caminho aqui ó e o nome do arquivo será Mega Man Intro Audio WMA bom, feito isso o próximo passo é clicar em Render vamos clicar em Render aqui ele já vai começar a exportar bom, o procedimento é bem rápido como vocês podem ver começou o áudio começou o áudio é bem rápido bem rápido se eu clicar aqui em Open Folder ele vai abrir a pasta que eu acabei de criar e tá aqui ó somente o áudio que eu extraí aqui deste vídeo vamos clicar pra ver se ele vai funcionar e aí o a a a Legenda Adriana Zanotto Bom, como vocês podem ver, deu certo, é isso mesmo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E é isso aí, até mais e até o próximo vídeo.